para perceber que o tempo está azul, isso quer dizer chuva para todo lado da nossa região. Olha só, a gente separou três cidades aqui, Franca, na região de Rifaina, com expectativa de chuva hoje, durante todos os períodos, 30 graus deve ser a máxima isso durante a tarde, durante o horário mais quente. Para Anuporanga, 32 é a máxima nesta sexta-feira e para o pessoal agora de Rifaina, que a gente comentou mais cedo, a expectativa é de 34 no termômetro, ou seja, a sensação térmica nesta sexta-feira pode ser ainda maior, lembrando que a chuva não dá trégua em nenhum período. Antes dessa chuva chegar, o que deve dominar aqui na nossa região é esse sistema, o pré-frontal, ele vem antes da chuva, então aqueles ventos quentes que podem atingir de 40 a 50 km por hora. E aí depois, a frente fria, que já está na altura do Paraná, vai subindo para a nossa região e vai ser responsável por mandar bastante chuva aqui para os nossos lados, principalmente no fim de semana. A nossa imagem de satélite atualizada está assim, com bastante nuvem no céu e esse carregado aqui é a frente fria subindo. Então, avançando aqui para a nossa região, para a nossa área de cobertura, dá para perceber que ela já está quase chegando no estado de São Paulo mesmo e trazendo esse tempo mais nebuloso, esse tempo mais fechado. Fim de semana para Ribeirão, amanhã o sol nem deve aparecer, termômetros entre 22 e 29 graus com 24 milímetros de chuva, é muita água para cair num dia só. No domingo, a máxima deve ser de 27 com 16 milímetros de chuva, então vai ser aquele fim de semana bem chuvoso mesmo. Para Miguelópolis, situação parecida, máxima de 30 amanhã e 28 no domingo, também com 24, mais 12 milímetros, é volume expressivo, acima de 10 milímetros, os meteorologistas já consideram que é bastante água em um pouco período de tempo, que é o que pode acontecer. E em Batatais, termômetros amanhã entre 22 e 28 graus com 16...